Para que esse papo não convence, eu tô fora Conta a outra que não cola Me pediram um tempo pra pensar Olha, quer saber, eu me cansei de esperança Nós não somos criança Vai doer, mas vai passar Muitas vezes vou sentir a sua falta Com a solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber, cansei Tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração teria o meu sentimento Muitas vezes vou sentir a sua falta Com a solidão em alta Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto Você quase chegou perto Só não aprendeu a me amar Tô caindo fora dessa relação Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Não há razão pra mim já chega Não há razão pra ficar Se o seu coração teria o meu sentimento Se o seu coração teria o meu sentimento Não há razão pra ficar se a gente não deu certo Não há razão pra ficar se a gente não deu certo Não há razão pra ficar se a gente não deu certo Alô, quem é? Alô, quem é? Com quem você quer falar? Não tem ninguém aqui com esse nome Você se enganou, descou errado o telefone Já te falei, não me procure mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Querendo insistir Já é tarde e isso não é hora De ligar pra mim Porque não me deixe em paz Quer saber se você quer me ouvir Então eu vou falar Quantas vezes te liguei Pedindo pra voltar E você nem se importava Com meu coração Coração Quer saber? Você não sabe a metade do que eu passei O que fez pra mim O que fez pra mim eu não desejo pra ninguém E só agora eu consegui Me levantar do chão Vá viver a sua vida Vá seguir o seu caminho Vá passar o que passei Quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida Pra entender o que é o amor Pra entender o que é o amor Pra sofrer o que sofri Vá chorar o que é o amor Pra aprender a dar Vá viver a sua vida Pra entender o que é o amor Vá sofrer o que é o amor Vá sofrer o que sofri Vá sofrer o que sofri Vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Vá aprender o que é o amor Vá sofrer o que é o amor Vá sofrer o que sofri Vá chorar o que chorei Pra aprender a dar valor